Um trio de bandidos foi preso pela polícia militar na madrugada desta quarta-feira em Limeira. Eles são acusados de dois assaltos na noite desta terça-feira. Uma moto e um celular foram recuperados com a prisão dos acusados. Teve conhecimento aí via cupom da ocorrência do roubo do veículo, da motocicleta, e foi feito aí o patrulhamento. A gente estava deslocando, a minha viatura deslocando em apoio a uma outra viatura para atendimento de uma ocorrência na rua Pedro Elias. E durante o deslocamento a gente viu a motocicleta com o indivíduo, motocicleta com as características idênticas à que havia sido roubada. A gente resolveu fazer a abordagem. De pronto o indivíduo foi abordado, vistoriado. A princípio nada localizado de ilícito com o mesmo. Porém, indagado quanto à motocicleta, ele alegou primeiramente que trabalharia num mototáxi localizado ali na rua Pedro Elias, onde ele se encontrava parado. A gente foi até o mototáxi, fez um contato e de imediato os funcionários declararam que ele não trabalhava naquele local. Ele foi novamente indagado e confessou de imediato que havia participado do roubo desse veículo. O roubo da motocicleta foi praticado por três indivíduos. Esse roubo ocorreu na Avenida Campinas. Três indivíduos, sendo um deles armado, montaram na motocicleta os três e evadiram do local. Aí, posteriormente, em conversa com eles, a gente foi chegando nos demais indivíduos. Foi localizado o simulacro na casa de um dos indivíduos que foi detido. E todos conduzidos aqui ao plantão. Também foi localizado o celular da vítima, localizado na residência de um dos autores, que lá também se encontrava a irmã do indivíduo, que tentou encobrir a ação do irmão, que também acabou vindo aqui para o plantão. Antes do roubo da motocicleta, ocorreu o roubo a um coletivo. A princípio, o motorista do coletivo reconheceu dois dos indivíduos como participantes da ação no coletivo. Equipe da Polícia Militar? Cabo Cláudio, Soldado Pelegrina, Sargento Caetano, Sargento Salvador, equipes da Primeira Cia e Quinta Cia. Com imagens de Veloz, Fernando Covri para o Rápido no Ar.